E aí guris e gurias das criptomoedas, quem não me conhece, meu nome é Rodrigo e mais um vídeo sobre qual moeda, uma continuação de uma moeda que eu já apresentei a Galleon Coin, eu vou botar um cardzinho chamando ela ali eu fiz uma review, mineirei aquela moeda pra demonstração, como é que fazia pra minerar bom, a moeda tá chamando atenção, na verdade um dos inscritos aqui mandou uma mensagem pra mim ó Rodrigo, dá uma olhada lá que tem novidade no negócio, dá uma olhada, realmente tem novidades e parece assim uma moeda bem promissora, pra quem quer fazer uma especulação talvez no médio ou longo prazo dá pra fazer um cascalinho legal mas antes, se você gosta de cascalinhos, então que tal ganhar 10 dólares assim, free, sem pegadinha a única coisa que você tem que fazer é investir 100 dólares, pode investir em stablecoins se você não sabe o que é uma stablecoin, são criptomoedas lastradas em dólar a cotação é um pra um, então é mais tranquilinho e a sua stablecoin vai ter uma rentabilidade de 9.5% ao ano aonde tu consegue isso? na BlockFi, no meu link da descrição ali clica lá, faz o cadastro, envia equivalente a 100 dólares, pode ser em bitcoin, litecoin ou stablecoins espera 30 dias, que a BlockFi vai depositar automaticamente 10 dólares convertidos em bitcoin naquela data dentro de 30 dias então, vale a pena lá explorar e ganhar, pô, 100 dólares ganhando 10% em 30 dias bem interessante e 10 dólares que tu pode fazer, acho que dá pra comprar um presentinho pra namorada, né então tá bom vamos, vamos, bora pro vídeo bom, galerinha que moeda é essa? a Galleon Coin eu já fiz uma review dela já, como falei na abertura eu botei um cardzinho, né, chamando mas dúvida, eu ponho de novo bom, o que tem de novidades na verdade foi um inscrito que falou assim pra mim ó, Rodrigo, dá uma olhada lá que tem novidades então, dá uma olhadinha lá valeu pessoal que tá me dando as dicas aí porque também não sou o dono de todas as palavras aqui não eu pesquiso, posso errar então vocês comentam aí e me ajudam aqui pra também pra produzir conteúdo eu vou pesquisar aqui e eu mesmo testo, tá então, Galleon Coin bom, até o momento assim tem algumas coisinhas interessantes pra quem quer fazer especulação investir agora ou se não quer investir tem maneiras de ganhar algumas moedas assim, free, tá primeira maneira, eu já tinha citado no outro vídeo fazer um airdrop então você vai acessar a página principal clica aqui em airdrop preenche lá um formulário mostra aí no vídeo anterior depois você abre lá o grupo do Telegram participa do grupo e faz que nem essa galerinha faz aqui dá um print da sua carteira lá dentro de uma semaninha você ganha alguns gales na sua conta, tá eu já ganhei os meus aqui, ó acho que era pra ser 50 como eu troquei uma ideia lá com um dos desenvolvedores aí me deu lá 100 aí tá, beleza tenho aqui meus 100 galers aqui não tô fazendo nada não deixei aqui na minha carteira e qual é a outra novidade? bom, se você é criativo a plataforma tá em desenvolvimento de um game, um projeto provavelmente vai ser uma variação de algum game FT não tem tantos detalhes aqui mas tá pedindo a colaboração das pessoas pra ganhar vamos dizer, um brinde de 200 mil galers acho que é isso mesmo aqui 200 mil galers uau, eu só ganhei 100 200 mil é galer, hein pessoal então aqui é o roteiro do jogo vai ser ainda nesse clima de pirataria marítimo porque é um símbolo da da própria moeda aqui é um barco, né pessoal então aqui diz aqui como é que vai ser o jogo vai ser os personagens é pra você escrever um pequeno trecho uma historinha mais ou menos de cada personagem aqui tem todo o procedimento vocês acessam a página aqui e pede pra cria um arquivo TXT mais ou menos assim é pra fazer curto não é pra escrever muita coisa e conversa com o pessoal lá no Telegram envia aqui para o Forkbread que é um dos desenvolvedores do Telegram fala lá com ele toca uma ideia com ele e manda esse TXT depois vai ter uma enquete uma votação que a gente vê a melhor história mais criativa vai ganhar esses 200 mil é, tá bem interessante vocês fazerem um joguinho aqui talvez chame a atenção talvez é uma forma de conseguir alavancar essa moeda deu uma pesquisada se ela está listada em alguma alguma plataforma ainda não pessoal o único lugar que ela está ainda listada é nessa nessa exchange expitron tô conversando com o pessoal no Telegram tá dando um boato que daqui a pouquinho vai sair em outras exchanges se um dia sair isso aqui na Binance esse negócio vai explodir tá a cotação vai lá pra cima tá então o pessoal tá os desenvolvedores estão fazendo o trabalho deles estão desenvolvendo divulgando a moeda e o legal que a moeda também é minerada como você tem no último vídeo então aqui se eu consultar na CoinMarketCap não tem ela não está listada e na Gonjeko também não está listada então eu vou dar uma advertência pessoal não é pra fazer trade dessa moeda tá é você acreditar no projeto você comprar algumas moedas ou ganhar umas moedas através do airdrop ou do sorteio ali desenvolver a historinha lá e segurar pra ver como é que vai ser o amadurecimento desse projeto tá outras novidades bom o pessoal também estava comentando ah Rodrigo está pra minerar essa moeda nas nuvens então tem aqui no Mining Pool eu vou deixar vocês à vontade eu dei uma pesquisada lá olha mineração nas nuvens eu acho que em outro momento eu vou fazer um vídeo sobre isso não é interessante tá você paga 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 pra ter prejuízo na maioria porque pensa assim pessoal é se eu tenho dinheiro vou comprar meu hardware de mineração porque eu vou alugar meu hardware de mineração pra outra pessoa pra ela ganhar e como é que fica assim se a pessoa quer que aluga quer ganhar dinheiro eu vou ter que alugar um preço competitivo mas eu também vou deixar de ganhar um pouco mais então se o mineração por conta própria ganhava mais do que eu alugando o equipamento é o nível mais resumido é isso pessoal então a maioria ali eles querem explorar dá uma olhada lá eu já dei uma olhada além da galleon coin pesquisei outras moedas a maioria das minerações nas nuvens é furada a maioria dificilmente acha uma plataforma honesta e o que mais tem novidade além da mineração através do que tem aqui o tutorial que eu já tinha mostrado isso no vídeo anterior que você usa aquele o minerador você pode também vai ter uma opção de onclick miner similar àquele vídeo que eu falei da Vertcoin eu vou botar um videozinho lá aquele programinha é super simples você faz download dá um clique e já está minerando achei fantástico aquele software mas aqui eu pesquisei vocês clicam aqui onclick miner ele vai para seu outro website esse tal de foldora ele está aqui galencoinminer eu fiz o download só para demonstração para vocês está aqui o arquivo zip eu abri o arquivo está aqui um arquivo .rb como é que é rb eu não conhecia esse formato de rb pesquisando um pouco mais esse formato rb na verdade é da plataforma Ruby Ruby é uma é uma espécie de framework para desenvolvedores para programar só a forma de programação então aqui eu achei um tutorial de como instalar isso no Windows 10 eu acho que faltou coisa pessoal eu segui o procedimento aqui que eu achei na internet ctrl c ctrl v fui direto não deu certo eu acho que tem um problema de compatibilidade de versão depois pedi um monte de plugin não achei prático eles deveriam ter que fazer criar um executável então se alguém quer abrir explorar esse arquivo então aqui tu abre o bloco de notas aí você puxa aqui o arquivo você vai ver o conteúdo tá aqui pessoal tá aqui o conteúdo é pra ser um script na linguagem Ruby tá não deu certo eu tentei aqui não sou expert nessa linguagem conheço um pouquinho de Python conheço um pouquinho de C conheço um pouquinho de Visual Basic ah C Sharp conheço um monte de linguagem mas a Ruby em particular não conheço tá pessoal então eu não tenho know-how pra conseguir rodar não achei prático de rodar talvez na plataforma Linux que ele foi pelo que eu entendi é mais projetado pra Linux que o Windows talvez funcione melhor assim contra o C contra o V mas também não tem nada a ver com um clique tem que digitar um monte de comando pra negócio funcionar então esse menuzinho aqui o One Click Miner tá meio furado esquece pessoal não funciona e por último a novidade que eu também não conhecia o administrador da moeda me deu a dica deu o bisu aí você pode usar pool chamado Zergpool tá é a Zergpool você vai minerar principalmente as moedas tradicionais aí Ethereum Brave Coin a maioria das moedas que quem já tem placa de vídeo possante vai minerar tá no lugar de você minerar o Galen Coin diretamente que eu mostrei no último vídeo que não é tão rentável assim não vale a pena minerar o Galen Coin diretamente o que eu citei no último vídeo valia a pena você minerar o Ethereum e depois vai lá na Zip Tron troca os seus Eternos pela moeda Galen Coin tá mas o legal que aqui a pool Zergpool ela já pode fazer isso pra ti eu achei interessante tá então você pode receber as formas de pagamento em várias moedas as tradicionais aqui a primeira aqui por exemplo você pode minerar Eternos e receber o pagamento em Bitcoin ela faz essa conversão automática só a forma de pagamento eu não acho tão interessante eu prefiro minerar a moeda própria e depois eu ir lá na NextChange trocar tá mas é aqui se você procurar aqui na lista aqui Galen Coin está disponível para receber claro tem umas regrinhas aqui pessoal tem que juntar uma quantidade mínima pra você receber esse pagamento e cair direto na sua carteira do Galen Coin eu recomendo cair na carteira tá pessoal dá pra ir lá na Zip Tron criar sua carteira pode mas a dica de recomendação é nunca usar os Exchanges como carteira não é a forma mais segura tá bom e para antes de finalizar outra novidade que eu conversando ali com o administrador você pode minerar com uma placa de vídeo fraca qual o requisito mínimo pelo que ele me passou apenas 512 MB de memória da placa de vídeo uau tem muitas placas da China baratinhas que até tem vários canais aqui do Youtube falando placa de vídeo baratas de 1 GB de memória claro são placas mais antigas vamos falar de placas aceleradoras gráficas 3D não uma plaquinha simples tem que ser uma placa aceleradora que foi o top do mercado eu não consigo citar pessoal porque não sou expert em informática tem uns canais aqui eu acho que o PC Fafá MW informática os caras voltam e compram umas placas antigas e testam para rodar em games atuais eu não recomendo comprar placa dessa então se você tem um dinheirinho compra uma placa já de padrão uma placa atualizada não vai comprar placa fraca para fazer testes ou então só se você já tem assim venda sucata meio parada aí tudo bem tá então tá aí o vídeo pessoal espero que você curtiram essas novidades aqui da plataforma da moeda Galencoin eu acho que vai ser interessante eu já tenho minhas moedinhas não vou minerar claro se eu tivesse um hardware fraco mineraria tá mas se alguém quer um pouquinho mais dessas moedas compra vai lá em Subtron manda seus ethereum e compra essa moeda então fica aí um forte abraço qualquer novidade sobre essa moeda vou trazer novos vídeos eu aceito os comentários se vocês querem que eu avalie outras moedas podem comentar aí eu vou dar uma analisada nessas outras moedas como é que faz para minerar se vale a pena se não vale a pena bom esse projeto eu particularmente me chamou uma metação tá não sei para onde vai ele está muito verde não está listado em lugar nenhum então acho que é uma dica interessante tá aí também não invista muito né pessoal faça que nem no histórico do bitcoin lá no passado teve gente que investiu míseros 10, 20 dólares ano passado e hoje o cara tem milhões essa é a minha dica que eu dou não invista muito ou invista um dinheiro que não vai te fazer falta então um forte abraço para todo mundo até o próximo vídeo